Gente, o ano tá acabando, né? Mas você sabe que as ofertas da Veste Casa, essas ainda não acabaram não. E olha que são produtos de alta qualidade por um preço super baixo. Tenho umas dicas pra você. Você tá vendo aí o Cobre Leito Queen, 260 fios, de R$ 99,99 por R$ 59,99 cada. E tem diversas opções de estampas, viu? Pra sua cama ficar ainda mais bonita. Então, não esquece, Cobre Leito Queen, 260 fios, por R$ 59,99. Mas, ó, vou contar pra vocês agora um pouco mais dessa linha 260 fios. Tem muita gente que pergunta, né? A linha 260 fios é uma tecnologia em tecido que você só encontra na Veste Casa. Ela não faz bolinha, seca super rápido, possui alta qualidade, não precisa passar, o que é bem legal. Não desbota de jeito nenhum. E tudo isso por um precinho, ó, super baixinho. Produtos de qualidade por um preço baixinho, só na Veste Casa tem. Então, gostou, né? É, não tem como não gostar. Então, tem uma Veste Casa pertinho de você. Entre no site, confira os endereços e também outras ofertas. Pode comprar também pelo site, se você preferir. Ou nas lojas, ou pelo site. O que não pode perder essa oportunidade. www.vestecasa.com.br www.vestecasa.com.br Você vai amar!